Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A base nacional comum curricular vai ser homologada daqui a pouco pelo presidente Michel Temer. O documento é considerado um avanço por especialistas em educação, já que determina o que deve ser ensinado nas escolas públicas e privadas ao longo dos anos, unificando o ensino em todo o país. Vamos ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Pablo Mundim, que tem mais informações. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Exatamente. O presidente Michel Temer vai homologar logo mais o documento que estabelece com clareza os processos essenciais que os alunos devem desenvolver em cada etapa do ensino básico brasileiro. Trata-se da Base Nacional Comum Curricular. Após a aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, o documento vai unificar todas as etapas do ensino. Agora, todas as escolas devem adaptar e rever os currículos no ano que vem para iniciar a implementação da base em 2019 e concluir até o final de 2020. São várias mudanças, como a inclusão do ensino religioso na grade curricular das escolas e a definição de um prazo para a alfabetização das crianças. A cerimônia começa daqui a pouco. Enquanto isso, vamos conferir a reportagem da TVNBR, que traz mais detalhes sobre o assunto. Com a norma, o Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular, BNCC, do ensino fundamental, que servirá de parâmetro para a construção dos currículos pelas escolas e redes de ensino. Com o BNCC, o Brasil se alinha aos melhores e mais qualificados sistemas educacionais do mundo. A base é um importante instrumento para a melhoria da educação infantil e do ensino fundamental, para o aperfeiçoamento do material didático, dos programas e de formação continuada de professores. Com a Base Comum, vai unificar esse conteúdo. O aluno saindo do DF pode ir para qualquer estado, ele vai ter continuidade daquele conteúdo. Ele não vai ficar perdido. Claro que nós temos que valorizar a cultura de cada estado. Isso é fundamental. Mas a Base Comum, um país que fala a mesma língua, tem que ter a mesma unidade. Para esta professora de Geografia, a Base Comum Curricular, além de reduzir a evasão escolar, vai ajudar alunos e professores com o conteúdo dentro de sala de aula. Todos vão andar mais ou menos juntos, né? Porque juntos a gente nunca consegue colocar todo mundo igual, porque cada um tem uma linha de pensamento. Mas eles vão conseguir desenvolver o mesmo conteúdo. Uma das principais mudanças aprovadas na Base Nacional Comum Curricular é que a alfabetização das crianças deve ser concluída até o segundo ano do ensino fundamental e não mais até o terceiro. O documento também inclui o ensino religioso no currículo das escolas. Isso vai, de certa forma, nortear todo o trabalho de ensino religioso e não vai direcionar para uma religião especificamente falando. Mas trabalhar conteúdos, trabalhar origens, história, filosofia de vida, de comunidades. Isso é muito interessante. No município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, 5 mil pessoas vão comemorar o Natal com Casa Nova. 1.240 novas unidades habitacionais foram entregues pelo governo federal no programa Agora é Avançar. A nossa enviada especial, Caroline Blaut, mostra uma história de uma dessas famílias. Com sorriso no rosto e brilho no olhar, a manicure Ana Cláudia resume o motivo de tanta felicidade. Ai, gente, é um sonho. Não é uma ficha não, sabe? É um sonho, porque eu venho lutando aí desde, né? É uma coisa assim, que eu entrei dentro, a porta é linda, é tudo lindo, o quarto da minha filha é a coisa mais linda, vai ficar lindo. Aí tem o quarto, tem a cozinha, tem interfone na casa, tem um banheiro bonito, é tudo branquinho, tudo bonitinho. É lindo, é lindo, é tudo bonitinho. É tudo que eu sempre sonhei, né? A filha, também Ana Cláudia, sabe direitinho tudo que vai trazer felicidade. Barquinho, é... o negócio de jogar bola, churrasqueira, tudo novo. Sabe toda essa felicidade das Anas Cláudias? Aqui em São Gonçalo, outras 5 mil pessoas estão sentindo também. Em outros 30 municípios de 14 estados, o mesmo sentimento está sendo compartilhado por mais de 21 mil famílias. E desde o início de 2017, outras 350 mil pessoas realizaram o sonho da casa própria. E não para por aí. Por meio do programa Avançar, criado pelo governo federal para retomar e concluir obras paradas, serão contratadas 800 mil novas unidades habitacionais até o fim de 2018, como garante o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco. O retrato importante no dia de hoje é que estão sendo entregues em diversos estados da federação, em dezenas de cidades brasileiras, conjuntos habitacionais, mais de 21 mil unidades habitacionais para famílias brasileiras que viviam do aluguel. Agora, essas famílias poderão passar o Natal muito melhor. O ministro Moreira Franco ressalta ainda que, no ano passado, algumas mudanças foram feitas pelo governo para melhorar a eficiência do programa. Entre elas, o teto de financiamento, que foi ampliado de 240 mil para 300 mil reais. Segundo ele, os avanços também ocorrem em outras áreas. Mais importante do que as melhorias que são legais ou físicas, é o fato de que todas aquelas obras que estavam paralisadas, não só do Minha Casa Minha Vida, mas de diversos programas, elas estão sendo retomadas e vão ser concluídas até o final de 2018. São mais de 7 mil obras, um investimento de mais de 100 bilhões de reais. O programa prioriza as famílias que moram em áreas de risco, assim como as chefiadas por mulheres ou que tenham pessoa com deficiência. A prestação não pode ser maior que 30% da renda familiar mensal. No caso de Ana Cláudia, que pagava 500 reais de aluguel por mês, vai sobrar dinheiro para cuidar melhor da filha. Na semana que vem, eu comprei meu guarda-roupa. A primeira coisa é o quarto dela. Eu já vou lá tirar o guarda-roupinha para a Claudinha. O meu sonho é o guarda-roupa para a Claudinha. Aí eu vou montar o guarda-roupa dela, montar tudinho. Tem as coisinhas direitinhas, né? É bom, né? A gente é pobre assim, mas a gente gosta de ter as coisinhas direitinho também. Em um vídeo, o presidente Michel Temer enviou um recado aos novos moradores do residencial Venda da Cruz, em São Gonçalo. Realizamos um sonho de milhares de brasileiros. Ser dono de sua casa. Essa sempre foi uma das nossas prioridades. Por isso, não só mantivemos o Minha Casa Minha Vida, como fizemos tudo para ampliá-lo. E conseguimos. O que torna este momento ainda mais especial. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto